Já imaginou como seria sua vida com dificuldades para ler ou fazer uma simples conta de somar e subtrair? Essa é a realidade de boa parte do Brasil, onde 95% da população precisa de algum tipo de reforço em sua base educacional. E foi para solucionar esse problema de defasagem educacional que surgiu o Alicerce, uma empresa de impacto social dedicada a transformar a educação brasileira. Com uma metodologia inovadora, queremos oferecer as oportunidades que a maior parte da população brasileira ainda não tem acesso. Para isso, trabalhamos com o reforço da base educacional em leitura, escrita e matemática, além do desenvolvimento de habilidades socioemocionais e a descoberta de novos conhecimentos. Seja no contraturno escolar de crianças e jovens, com um lugar seguro para aprender e avançar nos estudos, ou no reskilling de jovens e adultos, recuperando a base educacional e desenvolvendo habilidades técnicas e profissionais. O Alicerce tem o objetivo de dar uma nova vida e um novo futuro para quem mais precisa, independente da idade. Para isso, contamos com o apoio não só das famílias, mas também de empresas, governos e filantropos, e de todos que estão comprometidos com a missão de uma sociedade mais justa e igualitária. Afinal, temos muito o que alcançar para que todos tenham acesso ao direito fundamental de uma educação que abra portas e caminhos para o futuro. E ainda bem que não estamos sozinhos. E você, vem com a gente? E você, vem com a gente?